O deputado Gessé Lopes atacou a campanha Não é Não. E quem está aqui comigo para falar um pouquinho sobre essa declaração é Gisele Trento, que tem também uma página que debate exatamente esse assunto. Gisele, queria que tu falasse um pouquinho sobre a declaração do deputado, como é que tu avalia tudo que ele acabou postando, né? O deputado, acredito, esteja um pouco equivocado referente às colocações que ele trouxe. E essa desinformação dele, trazendo dados, nós tivemos em sete anos, de 2011 a 2018, 353 feminicídios em Santa Catarina. Isso custou, segundo o Tribunal de Contas do Estado, para os cofres públicos 424 milhões, seja no atendimento aos familiares, investigações e tudo mais. Então esse dinheiro poderia ser muito melhor investido, né? E tudo isso parte da violência, da violência que começa com uma violência verbal, seja um assédio na rua, uma falta de respeito, de educação. Afinal de contas, a mulher não está na rua para dar ao outro a liberdade ou o direito de chegar a fazer algum tipo de comentário sobre o corpo, sobre a vestimenta, privando ela da liberdade de ir e vir, privando ela de vestir determinadas roupas e de se portar na rua da maneira como ela acha que bem entende, em função de um comportamento machista, patriarcal, que já vem de uma cultura e o movimento de mulheres aqui de Santa Catarina e de outros lugares do Brasil também, ele vem justamente buscar essa igualdade, essa equidade entre os gêneros, né? Que a gente sabe que hoje a mulher, ela mesmo lutando, ela tem ainda uma desigualdade muito grande quando comparada com o sexo masculino. Exatamente sobre esse ponto, Gisele, no comentário ele acabou falando que mulheres e homens podem gostar de ser assediados, né? Você tem uma página exatamente no Instagram que acaba debatendo muito isso, que diz só quero treinar, né? Porque você acaba fazendo treinos e acaba recebendo muitos elogios, vamos por assim se dizer, que não são considerados elogios a partir do momento que acaba incomodando você, né? Exatamente, a gente sempre diz que a partir do momento que constrange não é mais considerado um elogio, né? Como muitos homens acabam trazendo, querendo dizer que ah, eu estou chamando de bonita, de linda, mas não foi dado a ele o direito de fazer esse tipo de comentário, né? A gente, no caso da página de só quero treinar, a gente quer treinar na rua em paz, nós queremos fazer o nosso treino, praticar um exercício físico e com tranquilidade, com segurança, porque o maior medo é não saber qual é a intenção real daquele tipo de assédio, né? Será que realmente foi só um linda ou será que aquele linda tem uma segunda intenção por trás de um estupro, por exemplo? Até que ponto a cabeça daquela pessoa está trabalhando em uma coisa mais violenta? Então, isso acaba trazendo muito medo, pânico, terror na nossa cabeça do que pode vir a acontecer diante de uma colocação daquela ali enquanto você está treinando na rua. Mas não é só no treino, né? A gente sabe que tem assédio e violência verbal no trabalho, na rua, no transporte público, em todas as esferas a gente encontra essa violência contra a mulher encrostada, sim. É um negócio que a gente tenta e tem muito trabalho ainda a ser feito, mas essa pauta, né? Que de vez em quando vem aí à tona, ela é muito importante, né? O deputado, ele acabou trazendo uma questão que, com certeza, mexendo nesse assunto, a gente vai acabar conseguindo sensibilizar as pessoas, trazer essa temática para reflexão e, com certeza, muitas pessoas vão começar a olhar para o assédio, para a violência contra a mulher de uma outra forma, numa outra perspectiva. Falando exatamente sobre esse assunto, ainda continuando nessa mensagem do deputado, ele acabou citando que as mulheres já conquistaram todos os direitos e até mais do que os homens, né? Qual a sua visão sobre esse assunto e esse ponto que ele também levantou nesse comentário, né? É, parece uma piada, né? A gente sabe que hoje as mulheres recebem, em média, 20% a menos do que os homens, exercendo as mesmas funções e, muitas vezes, tendo a jornada dupla ainda em casa, com filhos e tudo mais. Não deixa de ser uma violência também contra a mulher. Afinal de contas, ela tem que chegar em casa e dar conta dos filhos, da casa, das compras e todo o universo que a gente sabe que tem ainda em casa e ainda ser boa no trabalho, naquilo que ela faz. Já conquistamos muito, mas ainda tem muito a ser conquistado. Então, a gente precisa ter essa união entre as mulheres e ter essa sensibilidade do homem que enxergue a criatividade, a inovação, todo esse espírito envolvendo o universo feminino como algo que pode somar, que pode acrescentar. E não algo, como ele disse, que a gente está querendo, como uma tentativa frustrada de querer tirar o direito deles, né? Não é essa a ideia de que o movimento de mulheres está tentando tirar os direitos dos homens. Pelo contrário, a ideia é exatamente de tentar uma igualdade entre esses direitos. E só para a gente frisar, não é não, né, Gisele? Com certeza, não é não, nosso corpo não é objeto, a roupa não é um convite, absolutamente nada. Tudo que a gente quer é respeito e que a gente possa sair nas ruas em paz. E principalmente, né, essa campanha é voltada para o carnaval, para que os homens tenham, né, respeito com todas as mulheres, com todos os seres vivos e humanos, principalmente. Porque, afinal de contas, né, se a gente não está dando o direito de falar, de conversar, de beijar, de tocar, o homem tem que ficar na dele e respeitar essa opção da mulher. Obrigada, Gisele, pelas informações. E é isso aí, não é não, seja no carnaval, seja em qualquer data do ano. É importante que os homens respeitem as mulheres e, do mesmo modo, as mulheres respeitam os homens. Morgana Salvador, para o RTV Notícias.